Quem não gosta de aproveitar um dia de sol? O que ninguém gosta é de prevenir apenas 50% uma doença grave como o câncer da pele, que quando diagnosticada precocemente, tem cura. Para cuidar da saúde da pele, procure um médico especialista que entende 100% do assunto. Um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Proteja-se do sol com as orientações de quem está 100% preparado e aproveite seu dia 100% tranquilo. Acesse pele100%.com.br e encontre o dermatologista da SBD mais próximo. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br